Beleza galera, hoje é dia 4 de outubro de 2017, estou gravando dois vídeos na sequência porque eu queria mostrar uma curiosidade para vocês aqui no meu canal. O meu canal eu montei ele em 2015, se eu não estou enganado, em julho ou agosto de 2015 e até hoje aí está rolando. Então, nunca ganhei um real com o canal no YouTube, mas os vídeos são monetizados e tal, como todo mundo deve saber, então você ganha uma meca a cada visualização monetizada do seu vídeo. Então, vamos supor, você tem mil visualizações num vídeo, só que dessas mil, só 40 que foram monetizadas, ou seja, só 40 passaram propaganda nela. Então, só 40 que apareceu propaganda, então você só vai ganhar a graninha lá, os 1 cento dessas 40 monetizadas, que aí tem que chegar a mil para você ganhar um dólar, a conta é mais ou menos essa, só que dá uma variada, é uma variada grande, principalmente em canais como o meu aqui que eu falo sobre assuntos de política e atualidades, assuntos polêmicos. Eu não sou polêmico, não sei se vocês já perceberam aqui, eu não fico ximblando os outros aqui, falando muita besteira não, mas eu, particularmente, não sou polêmico, mas eu apresento conteúdos polêmicos. E aí, por apresentar conteúdos polêmicos, às vezes a gente sofre uma censurazinha do YouTube que está começando agora, para te falar a verdade, fiquei assustado quando eu vi essas mensagens ontem. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui o celular. Se liga aí, o meu canal está aqui, certo? A gente vem aqui no estúdio de criação. Ontem que eu comecei a ver, começou a aparecer esse negócio amarelinho aqui, limite ou sem anúncios, limitado ou sem anúncios. Ele fala, não é adequado para todos os assinantes. Você pode solicitar uma análise, que eu já fiz isso de alguns, mas o que eles falam dessa análise? Solicitar análise. Ele vai falar o seguinte, dá para ler aí? Limitação ou ausência de anúncios devido ao conteúdo identificado como não adequado para todos os assinantes. Seu vídeo permanece reproduzível e qualificado para receber receita de inscrições do YouTube Red. Os anunciantes evitam colocar anúncios em vídeos que não estão alinhados com a marca deles. Por exemplo, eles podem escolher não anunciar em vídeos que incluem conotação sexual, palavrões, ou são considerados controversos. Aí pega tudo, né? Considerados controversos. Porque eu não falo nada de conotação sexual, ou palavrão também não falo, mas aqui esse aqui é mais subjetivo, né? Assuntos controversos pode ser qualquer coisa. Aí o que pode fazer? Se você acha que nossos sistemas automáticos estão incorretos, e seus vídeos são adequados para todos os anunciantes, solicita uma análise manual. Aí você vem aqui e clica. Solicitar análise manual. Olha o que ele fala. No momento, podemos analisar apenas os vídeos com, no mínimo, mil visualizações nos últimos sete dias. Analisaremos seu vídeo. Quando ele atingir o limite, chegaremos a uma decisão final, geralmente dentro de uma semana. Confirmo que meu vídeo é adequado para os anunciantes. Vou colocar aqui só para ver o que acontece. E enviar análise. Ou seja, ele só vai analisar quando tiver mil visualizações semanais. E dificilmente meus vídeos chegam a isso. Meus vídeos têm muito menos visualizações. Aí, ó. Olha que engraçado. A gente vem aqui, ó. Exibir. Aí, não monetizado tem vários, porque aí eu já estou ligado. Quando eu coloco música com direitos autorais ou alguma coisa do gênero, tá vendo? Tem um monte aqui que não é monetizado. Mas é tudo bem. Eu estou ligado, boto música, boto direitos autorais, beleza. Só que o que pegou foi esse, ó. O limitado sem anúncios. Vamos dar uma olhadinha lá no limitado sem anúncios. Olha lá. Último vídeo que eu gravei sobre o ataque em Las Vegas, né? Ó. Colocou como limitado. Como limitado. O vídeo que eu gravei no final de semana aí, que eu postei, acho que no domingo. A aula de português padrão Mac. Que, na verdade, é uma sátira, né? É uma comédia de como estão sendo as aulas nas escolas públicas hoje em dia. É zoeira. Zoeira com o fundo de verdade. Mas, por colocar um assunto político, ele também coloca como não adequado, tá vendo? Quando eu falei da cura gay. E vai um monte, ó. Sobre o Irã. Então, sobre as Farc. As Farc, né? Na Colômbia. Aí, ó. Sobre baile funk. Aí, tudo que é assunto que eu falo de polícia. Ou de viadagem. Aqui, ó. Terrorismo. Eles colocam. Por exemplo, ó. Artista pelado. Culpa da polícia. Morte de morador de rua em Pinheiros. Comentando a respeito da Alcoença também. Falando da Colômbia. Que tá seguindo os passos do país. Tá vendo? Violência no país. Falando lá da Cracolândia. Quando eu falei. Ó, aí. Os cinco países que o comunismo é proibido também. Colocaram inadequado. Eu só cito. Quais são os cinco países no mundo que o comunismo é proibido. E eles colocam como não adequado. Eu não tô pedindo revisão em todos. Não. Que se dane isso aqui. Não tô aqui pra ganhar dinheiro mesmo. Até do Marcos e tal lá. Que foi expulso do BBB. E os caras colocaram. Brasil doa dinheiro. Notícias distorcidas sobre policiais. Tá vendo? Então. Desacato não é mais crime. Na verdade, eu tava analisando lá. A decisão do STJ. Nada a ver com coisa polêmica. Nada. Os caras também colocaram como inadequado. Policial do Uber lá. Aí, ó. Tudo isso aí. Ainda tem mais pra segunda folha aqui ainda. E eu não sei se vocês estavam reparando aí. Minhas visualizações geralmente eram difíceis elas passarem do mil. Ainda mais por semana. Ó. Falando... Que merda é essa. Falando aqui dos baile funk. Tá, tá, tá. Falando do criminoso do PT. O João Paulo Rilo. Também, ó. Colocou como não adequado. Falando alguns do... Do Flávio Bolsonaro. E tal, 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 tal. Então, todos esses vídeos, ó. Tão como não... Não adequado aí, ó. Não... Pra todos os assinantes. Isso foi recente. Ontem que eu vi essas propagandas. E eu só quero, por fim... Por curiosidade, né. Muita pessoa fica... Ah, quanto o cara ganha no YouTube. O cara fica rico, né. Com o YouTube. É. Fica rico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto que eu ganhei até hoje. Então, provavelmente eu edito depois desse vídeo aqui pra ficar mais rapidinho, beleza. Porque a internet que ainda demora. Mas... Ó. Eu tinha bastante curiosidade no começo. Depois perdi essa curiosidade. Mas é bom vocês saberem, ó. Agora, ó. Nos últimos 28 dias, né. Eu recebi 8.42 dólares. E desde sempre. Todo o período. Então, até hoje. Eu recebi isso aqui, ó. Recebi não, né. Tá aí no sistema. 85 dólares e 33 centavos. No YouTube, só quando você atinge no mínimo 100 dólares que você pode te pedir a devolução desse valor. Então, ó. Ele dá uma oscilada. Só pra vocês terem uma ideia. Ó. Meu vídeo da Miria Leitão. Desse vídeo eu recebi, vai, 8.87 centavos. Esse vídeo tem, acho que, 12 mil visualizações, se eu não tô enganado. Aí, o dia que eu recebi o primeiro grau na faixa branca do Jiu-Jitsu, já foi o segundo vídeo, ó. Com 6 dólares e pouco. O vídeo que... O meu vídeo que mais tem visualizações é esse aqui, ó. Crianças Fardadas. Esse vídeo tem quase 35 mil visualizações e eu recebi dele 3 dólares e 17 centavos. Dá pra vocês darem uma olhada aqui como dá uma variada nisso. Então, não tem uma regra muito clara com relação a isso, entendeu? Então, aqui a gente pode vir até no Analytics, ó. Taxa de anúncios, pra ver quanto que estão me pagando aqui. Quanto que é o meu custo a cada mil visualizações. Todo período ele calcula muita coisa. Então, vamos ver dos últimos 30 dias. Então, o meu CPM aqui, ó. É 2,36 dólares aqui. Baseados em reprodução, lógico. O CPM cru, 1,79. Então, mais ou menos isso. Eu queria só mostrar aí essa curiosidade aí pra vocês, tá? Que é o meu canal desde julho de 2015. Então, e pra mostrar essa curiosidade aí dos vários vídeos que estão como não qualificados. Eu, como eu já falei, mas eu nunca tinha falado isso, eu não busco dinheiro no YouTube. Então, pra mim, colocava as monetizações. Se vier dinheiro, bem. Se não vier, amém. Se a partir de amanhã não pagarem nem mais um centavo, eu vou continuar fazendo os vídeos. Porque a intenção não é ganhar dinheiro. A intenção é transmitir a verdade em contraposição a essa mídia nojenta que a gente tem por aí. Beleza? Forte abraço a todos e até mais.